Olá meus amores, tudo bem com vocês? Hoje vamos, vamos, tô fazendo mais um vídeo pro canal do YouTube e vamos falar sobre um assunto que eu quero falar muito, um pouco, e ao mesmo tempo não. Vamos falar sobre relacionamento. Relacionamento é um caso muito difícil de se comentar. Relacionamento não é fácil, relacionamento tem os momentos bons e os momentos ruins. Quais são os momentos bons? Os momentos bons são aqueles que todo casal sente felicidade, alegria, e os momentos ruins são os que vocês já sabem, né? Eu sou casada, tenho 24 anos, sou casada 8 anos, 8 anos e 1 mês, muito tempo. 8 anos não é 8 dias, nem 8 semanas, né? Como vocês sabem, e tem horas assim que o relacionamento, quando tá ruim, quando não dá certo mais, cada um vai pro seu lado, entendeu? E aí, tem os momentos ruins e os momentos bons, como eu já expliquei, né? E aí, é tanta coisa pra eu falar sobre relacionamento que não é bom e nem ruim. E relacionamento entre casais não é fácil, entre homem e mulher. Entre homem, tem homem, tem homens. Não vou dizer quais todos os homens, só alguns. Alguns homens, eles entendem a mulher e ao mesmo tempo não entendem. Tem uns que entendem e outros que não. Por que que eu digo isso? Porque, é... É se eu vejo ao meu redor, eu vejo várias pessoas... Algumas amigas me falam que os maridos 10 não entendem elas, brigam com elas. Eu sei, eu sei porque eu também já passei por isso, passo às vezes. E não é fácil, né? Pra ninguém. E... Vocês sabem, pra quem é casado, sabem que não é fácil pra ninguém. E aí, fica com uma pessoa que não entende a gente. E tem hora que a gente, assim, da gente estar triste, desanimada... Aqueles momentos de TPM, essas coisas assim... Tem homem que não entende, não entende. Pega no pé da gente. Pega no nosso pé. Pega no nosso pé, nossa, é ruim. É ruim demais, eu digo isso porque eu sei. E, nossa, é ruim demais, eu não dou conta. Quando um homem pega no meu pé, eu fico logo assim, zangada, fico com raiva. Não vou mentir, eu fico com muita raiva mesmo. E, meu assunto é só isso. Por enquanto, é só isso. Se você não é inscrito, se inscreve. Já se inscreve. Ative o sininho para receber notificação. Deixe o seu like. Pra quem já é inscrito e pra quem não é. E curte, compartilha com os amigos pra me ajudar. Comenta aqui embaixo, tá bom? Comenta aqui embaixo qual o assunto que vocês querem que eu faça aqui no YouTube. E é isso, tá bom? Ficam todos com Deus. Beijo a todos. E até a próxima. E até o próximo vídeo.